Oi, eu sou a Mona Lisa Alcântara, Miss Brasil. Estou aqui com esse maravilhoso que amo o Brasil. Eu adoro o Brasil e as mulheres brasileiras adoro tudo. É, é que você estava falando que gostava do Brasil? Eu gostei da caipira. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha os cachos, os cachos bons aí. As meninas, os cachos. Nossa, mas como a gente está bem parecida no vídeo. Olá! Mais um saludo para a gente da Bolívia. Bolívia! Saludes, Bolívia! Nossa, tem muita gente comentando aí já. Agora eu vou descansar. Vamos dormir! Bom dia, gente! A gente acaba todo mundo aqui. Oi! Oi! A gente está descendo para tomar café agora. Deu tempo para a gente descansar até que a gente não acordou tão cedo hoje. Tchau! 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 Tchau!